com as vozes de Renilson Barros, Sam Zecai, Moonlight, Rodrigo Brávila, Dinei Paiva, Malone Moraes, Miriam Moraes, Wesley Miranda, Ana Castro, edição e direção, Malone Moraes. GRANDE SOCO Streets of Rage é uma série de jogos clássicos de beat em up que se passa em uma cidade dominada pelo crime, onde um grupo de heróis luta contra gangues e chefes do submundo para restaurar a paz. Havia uma cidade mergulhada na escuridão, onde o crime e a corrupção reinavam supremos. Nas ruas sujas e sombrias, gangues controlavam os bairros, espalhando medo e caos entre os cidadãos. Mas em meio ao caos, surgiram heróis improváveis, determinados a restaurar a ordem e a justiça. Blaze Fielding, Axel Stone e Adam Hunter eram três desses heróis, unidos pelo desejo de limpar as ruas de sua cidade natal. Blaze Fielding, uma ex-policial habilidosa em artes marciais, jurou proteger os inocentes e derrotar os criminosos que assolavam sua cidade. Axel Stone, um ex-policial durão com um coração de ouro, se juntou a ela na luta contra a injustiça, usando sua força e determinação para enfrentar qualquer desafio. Adam Hunter, um ex-policial veterano, também se uniu a eles, trazendo sua experiência e sabedoria para o grupo. Juntos, Blaze, Axel e Adam enfrentaram gangues poderosas, como o Sindicat, liderados pelo cruel Mr. X. Esses vilões estavam determinados a manter a cidade sob seu domínio, usando violência e corrupção para alcançar seus objetivos malignos. Mas os heróis não recuaram, lutando com bravura e determinação contra as forças do mal. Ao longo de sua jornada, os heróis enfrentaram desafios cada vez maiores, desde lutas de rua até confrontos com poderosos chefes de gangues. Eles exploraram bairros decadentes, becos escuros e até mesmo navios abandonados, sempre em busca de justiça e redenção. Enquanto isso, uma trama sinistra se desenrolava, revelando a verdade por trás da ascensão de Mr. X ao poder e os segredos sombrios que ele escondia. Mas os heróis não estavam sozinhos em sua luta. Ao longo do caminho, encontraram aliados improváveis, como Skate, um jovem corajoso determinado a ajudar sua irmã sequestrada, e Mark Stander, um ex-lutador de Wrestling com um coração tão grande quanto seus músculos. Juntos, formaram uma equipe imbatível, determinada a derrotar Mr. X e seus capandas de uma vez por todas. A batalha final ocorreu nas profundezas da fortaleza de Mr. X, onde os heróis enfrentaram seus inimigos mais formidáveis. Em uma luta épica, Blaze, Axel e Adam lutaram contra Mr. X e seu exército de capandas, demonstrando coragem, habilidade e trabalho em equipe. No final, foi a força de sua determinação e o poder de sua amizade que prevaleceram, derrotando o mal e restaurando a paz à cidade uma vez mais. Com a cidade finalmente segura, os heróis se despediram, sabendo que sua luta nunca acabaria completamente. Mas eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro reservasse, sabendo que, enquanto estivessem juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, as ruas de Rage City se tornaram um lugar mais seguro, graças à coragem e à dedicação dos heróis que se recusaram a desistir. E aí E aí Tchau, tchau.